E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma indicação de aplicativo que está pagando para você ganhar dinheiro E hoje é o aplicativo Quinto Andar, muito aplicativo que tem credibilidade de aluguéis de imóveis E você pode ganhar dinheiro aumentando a sua renda só indicando Vem comigo, já dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid O aplicativo Quinto Andar é um aplicativo de aluguel, uma imobiliária de imóveis e venda E você pode começar a ganhar dinheiro indicando para que as pessoas aluguem aqui Por exemplo, se você indicar alguém, se você indicar o aplicativo, imóveis Você recebe 100 reais por cada imóvel indicado e também 10% do primeiro aluguel Então é muito bacana, está interessante essa promoção aqui Como que você faz? Ele diz aqui, você insere as suas informações Proprietário E aí aguarda para que a pessoa alugue, tudo certinho E aí é só receber o dinheiro É comprovado, dá para ganhar dinheiro aqui Conseguindo indicando 10 mil, indicando 10 pessoas já dá para ganhar 100 reais Indicando 10 pessoas e elas alugando Dá para ganhar mil reais Mas é claro que não é todo mundo que você vai indicar que vai alugar Então tem que fazer os números, mandando aí uns 100 convites Você consegue, com exemplo, 10 10 já dá mil reais por mês, é uma boa renda no mês Espero que tenha gostado da dica Já dá aquele like, deixe na descrição o link para você acessar E começar a ganhar dinheiro Vou ficando por aqui e até a próxima Tchau